Olá, neste vídeo vamos mostrar algumas das inúmeras funcionalidades que a Todes Varejo Lojas Linha Proteus possui. Tenha mais agilidade no seu atendimento, pesquise e cadastre seus clientes de forma simples e rápida, busque as informações dos clientes, tenha acesso a histórico de compras anteriores e visualize informações relevantes para sua negociação de vendas. Consulte produtos pelas suas características ou informações específicas cadastradas no produto, trabalhe com a venda de itens similares e realize sugestão de vendas para incrementar ainda mais seus resultados. Trabalhe com tabelas de preços específicas e configure kit de produtos. Complemente suas vendas com regra de desconto, por grupo de clientes, faixa de valores, dias da semana e até range de valores, reservando os itens do estoque de loja ou filial. Reduza o tempo de atendimento importando o orçamento feito pelo vendedor, identifique a forma de pagamento e finalize sua venda de maneira rápido e fácil através do PDV Desktop. Tenha controle de seus movimentos de caixa, organize seus valores e formas de pagamento e faça conciliação de seus movimentos direto pela retaguarda por forma de pagamento, valor apurado pelo sistema e digitado pelo operador de caixa. Faça reservas de item não só da filial logada e sim faça reserva de múltiplas filiais, gerando pedido de venda e reservando todos os itens. Utilize em sua venda frete, análise de crédito e até mesmo venda com multinegociação. Faça a sua gestão da sua loja e tenha rastreabilidade das trocas e devoluções. Identifique seu cliente e seus produtos, gere o crédito e tenha o estoque da sua loja sempre atualizado. E aí, ficou interessado em nossa solução? Quer assistir uma demo completa? Acesse agora mesmo o nosso site e fale conosco. Acesse agora mesmo o nosso site e fale conosco.